Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vlog de mês-versário da minha sobrinha Mariana. Vocês amaram o número um, né? O primeiro mês, vocês amaram. Então, esse será o segundo, tá? E vocês se inscrevam aí no canal para acompanhar todos os outros vídeos, tá? Todos os meses eu vou fazer. Só se acontecer algo que nos impeça, né, de fazer a comemoração. Mas todo mês eu vou fazer pra mostrar pra vocês, porque eu vi que vocês adoraram. Então, vamos lá, né? Vou mostrar. Acabei de chegar do mercado de Mangabeira e comprei algumas coisinhas para usar na festa. E eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas, né? Esse mês a cor vai ser preto com branco, né? A gente queria fazer no estilo poá, como vocês podem ver aí, por essa cartolina que já tá bem nítido na foto. Só que é muito difícil de achar todos os itens, mesmo sendo pouca coisa, né? É difícil achar todos os itens no tom de poá. Então, comprei esses balões aqui preto. Como vocês viram, a decoração do mês passado vai ser igual, tá? A gente só vai mudar a cor. Forminha para docinho na cor preta. Também a rendinha, né? Que coloca. Esse granulado aqui de miçanga, que é preto com branco. Então, acho que vai ficar bonito, né? Espero que sim. Comprei uns pratinhos para completar. Na verdade, eu nem sei se... Eu acho que deve ter ainda lá na casa da minha cunhada. Eu vou perguntar a ela pra tirar dúvida. Mas eu comprei para garantir mais uns pratinhos. E copo descartável, que eu tenho certeza que lá não tem, né? E aí, já comprei também para levar para a gente usar lá no dia. De docinho, vocês viram, né? Que a gente faz duas bandejinhas com docinhos enrolados. E aí, esse mês... Gente, eu gosto de fazer o meu brigadeiro. Vocês sabem que eu não sou fã desses industrializados. Porém, a mãe de Manu viu uma promoção desses brigadeiros assim. Comprou e perguntou, né? Se eu não queria utilizar no mês de versário de Mariane. Então, claro que eu aceitei. Porque acaba que, né? Já é uma economizada nos itens. Então, vai ser, pelo menos aqui, dá três meses de mês de versário, né? Para fazer de brigadeiro. Então, esse mês... Eu acho que como eu fiz brigadeiro branco no mês passado. Eu acho que eu vou fazer o brigadeiro tradicional, né? Que é esse daqui. Para esse mês. E aí, vai ficar o beijinho para um próximo mês. E esse daqui, que é de morango, né? Se a gente fizer na cor rosa, eu faço com esse daqui. Mas aí, três meses já garantido de docinho. E vai ser isso. De comida, ainda estou decidindo, assim, o que a gente vai fazer. Mas, eu estou com vontade de fazer umas empadinhas que eu fiz no meu aniversário, no piquenique. Que ficou uma delícia. Foi sucesso total. E aí, eu estou querendo repetir essa receita. E levar lá para a gente comer, né? De comidinha salgada. E estou pensando também em comprar umas mini pizza. Mas, daqui para lá, né? Faltam três dias para o mês de versário. Então, daqui para lá, a gente vai decidir o que fica melhor, né? Porque é uma coisa muito rápida, gente. E só para a família mesmo. Então, qualquer coisinha assim, só para enganar mesmo a barriga, já está bom. Mas, daqui para lá, eu decido, tá? E vou falando para vocês. Já estou aqui fazendo a papelaria. Esse arquivo aqui, eu falei para vocês mês passado, né? Que foi um arquivo que uma amiga minha, a Rayane, ela trabalha com personalizados, né? E ela fez essa arte para mim. E aí, todos os meses, eu vou só mudando as cores. Como esse mês é preto e branco, então, já estou aqui colocando tudo de preto. Para poder imprimir e cortar. Eu tenho essa minha máquina de corte aqui, porém, ela tem um defeito. Ela não lê as marcas de registro, que é uma marca necessária para cortar esses arquivos. Então, infelizmente, eu corto tudo na mão. Mas, vamos lá, né? Imprimir é rapidinho. Eu gosto de fazer essas coisas. Papelaria impressa. O painel, né? No caso, que fica assim. E aqui é o topo de bolo, tá? Que eu vou cortar. E vocês vão ver quando ficar pronto. Mas, é muito, muito fácil de fazer isso daqui. Eu adoro. E agora, né? Eu vou para o restante. Que eu vou fazer com essa cartolina aqui. Que é a bandeirinha. E, do lado de cá, no mês passado, eu coloquei umas borboletas. Então, eu vou repetir do mesmo jeito. Eu vou fazer borboletas, só que com esse poar. Então, vamos embora. Mostro para vocês quando ficar pronto, tá? Eu vou fazer borboletas, só que eu vou fazer borboletas. E, do lado de cá, no mês passado. E, do lado de cá, no mês passado. Última coisa da decoração que eu vou fazer é o topo de bolo. E aí, ó. Já cortei aqui. Para quem não entende nada de topo de bolo. Um topo de bolo simples precisa ter pelo menos duas camadas, tá? Canudo. Eu uso esse já aqui mesmo. Que eu tenho bastante aqui. Que, inclusive, foi de um dos réveillons. E aí, eu utilizo esse canudo mesmo. Fita para colar atrás. E, para dar o efeito de 3D, se usar essa fita aqui, ó. Que se chama fita banana. Aí, é só cortar os pedacinhos. Colar nessa parte aqui. E colar essa parte aqui em cima. Pronto. Tá feito o topo de bolo. Mas aí, mês que vem, eu mostro detalhadamente como fazer topo de bolo, tá? Cada mês, eu vou mostrando um pouquinho para vocês. Como eu já mostrei como fazer essa parte aqui. Então, vamos deixar essa daqui para o mês que vem, tá legal? Oi, gente. Bom dia. Hoje é o dia do mês-versário. Eu tinha falado a vocês, né? Que estava querendo fazer umas tortinhas em formato de empada, né? Que eu até falei que fiz o meu aniversário. Porém, hoje é segunda-feira. Dia útil. E eu tenho que trabalhar, né? Tenho que fazer algumas coisas da lojinha. Tenho que começar a editar um vídeo. E tá corrido, porque eu tenho que sair de meio-dia. Hoje tem encomenda para me postar. Então, eu acho que eu não vou ter esse tempo de fazer as tortinhas. Porque apesar de ser bem simples, elas são trabalhosas, sabe? Porque eu só tenho poucas forminhas. Então, eu tenho que pôr remessa no forno. Mesmo sendo em pouca quantidade, vai tomar bastante tempo. Então, eu acredito que eu vou desistir dessa ideia e deixar para o mês que vem. Enfim, né? Tem muitos aí pela frente. Então, ideias não vão faltar para se fazer para esse mês-versário. Então, eu acredito que já tá de bom tamanho. A gente vai servir mini pizza, o bolo e os docinhos. Como é só a família, bem pouquinha gente. Tá bem tranquilo. Vai ser só um lanchinho mesmo. Então, vamos lá. Porque eu tenho uma hora para fazer todos os docinhos. E vou fazer aqui a listinha, né? Das coisas para levar. Para ver se eu não tô esquecendo nada. Porque depois disso... Ainda tá bastante cedo. Mas depois disso, eu tenho que começar a trabalhar nas coisas da lojinha. Que eu tenho para fazer ainda hoje. Então, vamos lá. Separei aqui, ó. Tudo que eu vou usar para fazer os docinhos. E agora eu vou começar a enrolar. Quando tiver todos prontos, eu mostro para vocês. Docinhos finalizados. Gente, levei uma hora exata. Ainda sobrou um pouco de brigadeiro. Mas essa quantidade aqui tá boa para levar. Porque é pouca gente. Então, o restante eu já até guardei ali na geladeira o que sobrou. Então, ó. Ficaram bonitinhas. Gostei. Preto e branco. Ficaram bem fofinhos. Agora eu vou enrolar num papel filme para poder levar. Vamos ver como você cresceu, Maria. A puxela tá aqui, ó. Lindíssima. Oi. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL